Eu prefiro crer que o Senhor está cuidando de mim, ainda que as coisas não estejam como eu gostaria Mas eu continuo crendo que a minha vida está nas mãos de Deus Eu não vou deixar o meu ego me destruir, eu não vou deixar a minha ambição egoísta Me deixar em postracismo, num lugar de inércia, num lugar pedíocre Eu não vou deixar, eu vou, mas se Deus estiver comigo, eu volto O que Deus tem para mim, ninguém pode roubar, a minha vida está nas mãos dEle Mas eu me recuso a levantar a espada contra o meu povo Eu me recuso Existe diferença entre a missão e a missão, lógico Quando Deus te unge para algo, se mantenha um íntimo Mas lute pelos seus Lute pelos ombro Chore pelo seu marido Lute pela sua esposa Lute pela sua casa Lute pelo que você acredita Lute pelo ministério que Deus confiou a você Lute pela igreja onde o Senhor te plantou Lute, 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 lute Lute por isso Para de lutar contra aquilo que é pior do que o outro Outro querendo mostrar que está cheio de razão Querendo mostrar uma série de coisas que está desenvolvendo E cabote foi-se a glória Nós não somos a geração que perde a glória Nós somos a geração que trazemos a glória Somos a geração Nós temos que ser essa geração que clamamos e o céu se abre Que o choramos e Deus vem Que encantamos e os enfermos são curados Sabe? Que é onde? No nosso andar, no nosso dia de dia Reacomamos, reacobamos Façamos tudo para a glória de Deus Que Cristo seja visto em nós Não apenas no nosso discurso Mas na nossa vida Guarde a tua espada Guarde a tua espada Você não tem um ministério de ferir O nosso chamado não é de ferir O nosso chamado é da liberdade Você viu a minha aqui? O nosso chamado Chamado de ferir É chamado de saúde Joga a espada fora E pega uma arpa Pega uma arpa Porque é arpa Não é porque é arpa Mas não toca arpa não Arpa tem a ver com uma vida de adoração Eu lembro que quando Davi Saúl queria matar Davi Tem um texto da vida que vai dizer Que Saúl vinha com uma lança Para as mãos E Davi vinha com a arpa O outro lado Saúl jogou a lança Davi se explicou E pega uma arpa Mas não somos daqueles Que te cantar de ser da lança Contra os nossos irmãos Eu tenho o ministério da arpa Eu tenho o ministério de atrair o céu Eu tenho o ministério de atoração Ministério de atoração Não é para quem está com uma escala Que é tudo aqui em cima não